O São Francisco está morrendo. É o maior patrimônio que nós temos. Eu diria que o Rio São Francisco é o sangue capaz de irrigar o Nordeste. É um rio de integração. Não adianta fazer transposição se você não cuidar do rio. Você vai transpor o quê se amanhã o rio morrer? Então nós precisamos de algo que garante investimentos para revitalizar o rio. Mostrar que ali naquele semiário tão difícil, com um modelo interessante de parceria setor público e setor privado, você criou um grande polo de fruticultura que gera milhares e milhares de empregos. O que nós precisamos é fazer com que esse polo se expanda e que a gente, além das frutas, a gente possa fazer uma agroindústria pungente com base na produção de frutas da região.